Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre diversidade. Sei que você pode estar perguntando, mas o que é diversidade? Vou te explicar. Diversidade quer dizer diferença entre as pessoas. Sim, isso mesmo. Diversidade significa que todos nós somos diferentes. Todos nós somos únicos e especiais. Essas são quatro crianças lindas, mas são muito diferentes. Este é Yuri. Usa amuletas, é amigo de Lucas e eles adoram brincar juntinhos. Esta é Belinha. Ela é cega, mas reconhece todos os amiguinhos pela voz e pelo cheiro. É inteligente e muito meiga. Babi é uma amiguinha super divertida e simpática da turma com síndrome de Down. Luiz é um garotinho que não pode andar. Por isso, usa cadeira de rodas para se locomover. Ele é amante dos esportes. Adora jogar basquete. Cada um deles possui uma deficiência, mas isso não os impede de serem amigos e de brincarem juntos. Podemos ajudar aos nossos amiguinhos que possuem alguma deficiência. Perguntando a eles se precisam da nossa ajuda. Brincando com eles e tratando-lhes com muito respeito e carinho. Então agora, conta pra mim se você tem algum amiguinho que possui alguma deficiência. Beijinhos e se inscrevam no canal!